Aqui na comunidade do São Manuel para acompanhar uma ação de resgate do Corpo de Bombeiros a situação é mais ou menos essa aqui, esse boi aqui caiu dentro de um poço e nesse momento a equipe do Corpo de Bombeiros está tentando resgatar o animal que caiu dentro desse poço aqui saber aqui, o que aconteceu aí? A paz tinha uma cerca aqui e ele passou e foi querer deitar aqui dentro É um poço É, mas era coberto, era coberto Aí ele foi tentar deitar Só para sair aqui para não atrapalhar o trabalho do pessoal o pessoal do Corpo de Bombeiros aqui, nesse momento tentando tirar o boi que caiu dentro desse poço Já já nós vamos pegar as informações aqui, ô Sandro, para saber a profundidade do poço A gente percebe que o animal já está um pouco cansado, né? Já um pouco cansado, mas o Corpo de Bombeiros que foi acionado E o pessoal nesse momento aqui tentando tirar, olha só a dificuldade, né? Olha a dificuldade nesse momento que eles enfrentam para tirar o animal, tirar esse boi aí de dentro do poço, né? Estão conseguindo, né? A gente vê que ele está bastante cansado Mas o pessoal com muita força, muita habilidade nesse momento pessoal do Corpo de Bombeiros Com a ajuda dos moradores aqui, conseguindo tirar o boi de dentro do poço Tem a cerca aqui, vamos mostrar a cerca Ninguém sabe como que ele conseguiu entrar aqui nesse terreno, né? Aí foi deitar Tinha uma cobertura A cobertura não aguentou o peso E acabou cedendo E ele acabou caindo aí, né? Dentro desse poço, né? Então você vê aqui, ó, nesse momento O pessoal do Corpo de Bombeiros agindo aqui Já quase conseguindo tirar o animal, né? Esse fato aconteceu há mais ou menos cerca de 10 a 15 minutos atrás E o Corpo de Bombeiros veio imediatamente, né? Para fazer esse resgate do boi aqui E na verdade é um boi já muito grande, né? Por sinal, você vê aqui, ó Muita dificuldade realmente É um trabalho que exige muita técnica Muita força E principalmente muita paciência, né? Todas as formas aqui, todas as alternativas Para que esse animal seja resgatado E aí E aí E aí E aí Bom, nós recebemos o chamado hoje por volta de sete e meia da manhã sobre um animal que caiu no poço. É, desde onze horas da noite, por volta, né? E ao chegar aqui nós chamamos reforço porque o animal é muito grande. Nós trouxemos três viaturas pra cá e foi feita a amarração do animal pra retirada do poço. Uma técnica usada foi encher o poço de água pra ficar mais leve a retirada do animal. Essa situação já foi ontem à noite, no caso? Isso. O animal caiu por volta de ontem à noite, por volta de onze e meia-noite. Aí nós fomos acionados hoje de manhã cedo. A gente observou aqui um trabalho difícil, né? Pra retirar, até pelo tamanho e o peso dele também, né? Isso. Nós tivemos que chamar bastante reforço lá do quartel. Tem aqui por volta de cerca de sete militares, sete a oito. Calma, agora ele se levanta. Levantando aqui, né? Tá bem agitado, né? Sim, é porque ele passou a noite toda dentro da água e ele tá bem fraco, na verdade, também, né? Teve que, se necessário, o auxílio pra retirada dele. E se mais um trabalho do pessoal do Corpo de Bombeiros? Isso. Graças a Deus foi, correu tudo bem, com o auxílio da guarnição de serviço aí, o Rogério. Os subtenentes que estão de São Luís aqui, reforçando o quartel, nesse período de enchente, eles vieram ajudar também. Tenente Mário. Todos aqui de serviço estão de parabéns pela socorrência aqui.